Eu quero encerrar tudo aqui, dando a palavra para um homem, que estava assim... E que homem? Que homem? Seu filhão? Pois é, esse é o meu pai. Jônia, você que vai, tenta dizer aí as palavras finais que resumem o que você viu Deus fazendo e o que aconteceu aqui. Meu Deus, foi indescritível o que aconteceu aqui. Foi uma crescente maravilhosa e termina de uma forma esplendorosa o que Deus fez, a presença de Deus aqui. E na organização disso tudo, como que foi para você? Não, a gente saiu aqui agora, estou emocionado, o pessoal está lá, eles compraram os voluntários, compraram presentes, lembranças. Além de eu ver em mim todo o tempo. Agradecendo por ter servido. Sabe, as pessoas pedindo para tirar foto com a gente, agradecendo a honra de ter servido, de ter trabalhado. Compraram lembranças, compraram um saquinho de chocolate, lembranças do Nordeste, com um monte de presente para levar para casa. De pessoas agradecendo. Por ter servido. Por ter servido intensamente durante três dias. Que lindo, é isso? Queria que o Jônia, então, fizesse o anúncio importante para a gente terminar. Meu pai, Deus do céu. Onde são os próximos, hein Jônia? Fala para a gente. O próximo é em agosto, em Belo Horizonte. Na nossa amada igreja Batista da Lagoinha. Amém. Abrevamos as inscrições já agora, dia 28 de abril. Depois de agosto, nós temos o Regional Sul. Uhul! Curitiba. Olha, o pessoal do Político está vindo de primeiro ano, hein? A gente não manda a PIB, 11 de setembro começa. E depois nós vamos aí para o Centro-Oeste, em Goiânia. Goiânia! Goiânia! E a Foazia Sul, vamos para o Norte. Bom, vamos devagar, né? Vamos, vai, vamos. Deixa a nossa mesa aqui com ele agora. Você não acaba tudo agora. Olha, então, a gente agradece a Deus e a você que nos acompanhou. Mulheres, estejam atentas. Em breve, no nosso site, todas as divulgações para as inscrições dos congressos regionais. Obrigada, Júlia, a todos os homens que nos serviram nesses dias. Aprendemos a honrá-los mais, a respeitá-los mais, edificá-los mais. E, mulherada, amo vocês, meninas lindas, princesas!